Oi, tudo bom? Esse vídeo aqui é a primeira vez que eu usei a aquarela de bisnaga da Stadler. Eu resolvi buscar uma referência que tivesse bastante luz e sombra, mesmo que tivesse só quatro cores, já era interessante, porque com luz e sombra a gente costuma fazer bastante camada transparente com a aquarela pra conseguir simular a luz, como também a sombra. Tem ali, o chinelo tá baseado ali em cima de uns degrais, então tem uma sombra do próprio degrau também, mesmo sendo uma única cor, são pontos diferentes do amarelo. E, num resumo, eu senti que essa aquarela da Stadler é parente da Pentel, porque é praticamente o mesmo raciocínio da aquarela da Pentel, quem usa já sabe mais ou menos como a dona Pentel funciona, então o raciocínio de pintura que você usa na Pentel funciona com a Stadler. Não é uma aquarela transparente, inclusive eu mostrei isso na resenha que eu fiz desta aquarela, já está aqui pelo canal, eu vou deixar também linkado aí embaixo do vídeo e também linkado aí em cima, então sempre olhem os links complementares que eu deixo embaixo do vídeo e também pinado, né, marcadinho lá nos comentários, fixado, não tava lembrando a palavra, fixado nos comentários. Novamente, essa aquarela, eu pude ter acesso a ela, foi um apoio da Isadora e só faltava justamente esse vídeo pra ser feito, porque tive alguns atrasos, porque o meu cartão de memória tava morrendo, então eu meio que tenho gravado meus vídeos enquanto eu faço live lá na Roxinha. sim, eu tenho feito alguns vídeos, né, de resenhas aqui dos materiais, mas não como antes, porque eu tenho estado presente na plataforma concorrente, né, a Roxinha fazendo lives, trabalhando, estudando, colocando legenda nesses vídeos aqui deste canal, pra mais pessoas terem acesso de uma trabalheira danada, enfim, eu tô sempre pelas redes sociais avisando se vai ter live, se não vai ter live, se tem vídeo no canal, então elas também estão debaixo do vídeo, com link clicável, eu tenho vagas abertas pro meu curso online, pra quem quiser se informar também, tem o link aí embaixo. Se você não me segue, eu também faço vídeos curtinhos lá no TikTok, tem também nos Reels, no Instagram, e eu ando distribuindo pra tudo quanto é rede social, né. Lembrando que também já teve resenha da aquarela Artubos de Pastilha e Bisnaga, junto com o papel também que eles lançaram, junto com as aquarelas, então eu vou deixar literalmente tudo linkado aqui embaixo, pra quem viu, pra quem não viu, e por favor me ajudem a espalhar mais o meu conteúdo em grupos de aquarela, em grupos de arte, porque eu não tenho conseguido, sem esse apoio de vocês, o algoritmo do YouTube anda bem ruim, ele não tá divulgando tanto o meu conteúdo, então isso atrapalha em questão de visualização, e eu não consigo ir sozinha, que eu também preciso de vocês, né. Eu não faço vídeo só pra mim, eu faço pra pessoas se identificarem com aquarela, não se sentirem frustradas, estagnadas, eu ensino, eu ajudo a entender como uma aquarela funciona, conseguir ser flexível com a técnica e tudo mais, então o canal também é de vocês, eu também preciso da ajuda de vocês, pra gente conseguir espalhar a palavra da aquarela, né. Então, é isso, espero que vocês gostem do vídeo, qualquer dúvida deixe nos comentários, eu sempre respondo quando dá, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida muito específica, me manda lá no meu Instagram, tô sempre, às vezes, respondendo as dúvidas da galera, e é isso, vamos lá. Eu passei máscara nos míseros pedacinhos que tinham um tom mais estourado de la luz, mas eram bem pouquinhos. Eu vou reativar algumas cores que tem nessa paleta, que foi da resenha da Stadler que eu fiz, eu guardei ela da forma que ficou, justamente pra ver como é que a tinta seca se comportaria com ela, ativando ela. Mas eu também vou adicionar aqui um pouco dessa tinta, porque eu acho que eu vou usar bastante. Só acho que eu coloquei demais, sempre acontece dessas. Como tem um tom diferente do amarelo, tenta usar esse também. Tampinha chata de abrir. A consistência dessa tinta me lembra muito uma mistura de pasta de dente com pentel. Tem umas cores que são levemente neon, mas tem uma textura meio gosmenta, mas uma textura que parece meio plastificada, eu não costumo gostar disso. Geralmente isso mostra que os pigmentos não são lá de boa qualidade, porque a consistência de aquarelas estudantil, profissional, costuma ser diferente. Já testou as aquarelas das noites brancas? Não, tá fechadinha aqui, ó. Eu preciso testar. Eu queria, tipo, eu meio que acostumei a lidar com a ansiedade, que eu não recebia aquarela nova. No começo eu ficava, meu Deus, eu preciso testar pra ontem. Mas agora não, eu falo, eu preciso terminar a tal aquarela, então vamos focar nela. E aí eu deixo ela num canto, eu esqueço que ela existe. Aí isso acaba me ajudando a não ficar tão ansiosa. Deixa eu ver o rosa. Apesar que esse rosa aqui, na bisnaga, parece uma cor de uma framboesa. Porque essa aqui é a vermelha, escarlate. Scarlet Lake. E essa tá como rosê, rosa. Mas é um vinho na embalagem. Um violetinho. Eu não gostei muito do Violeta, porque ele simplesmente criou várias películas soltas. Aqui na parte da... Como se chama? No bodê? Escochei de pontinho. Não gosto disso. Acontece. Eu vou tentar misturar esse verde com azul, pra ver se eu consigo fazer o verde turquesinha. Tô achando que esse ultramarina aqui deve ter muita... Branco. E esse verde neon, acho que vai dar muito bom. Mistura da cor, pra dar um turquesa. Esse aqui é muito fechado. Esse aqui, acho que eu vou pegar o mais claro. Se eu quiser fazer um turquesa. Ou pelo menos um turquesa com um tom não tão fechado. Esse aqui, que é o número 8. Esse chato. É um 13 milímetros. Da série 667 da Cotman. E esse aqui é um da Condor 422.6. Finíssimo. Que aí eu comprei esse aqui pra fazer detalhes. Que eu tava precisando muito tempo. Quando você puxa a tinta pra dissolver um pouco aqui no espacinho. Lembra muito a consistência da Pentel. Você coloca água. Tenta dissolver, mas ela continua grossa. Isso me incomoda. Eu vou tentar o máximo que eu puder. Fazer umas camadas bem clarinhas aqui com amarelo. Porque vai ter várias camadas em cima. Porque como tem muitas sombras aqui com vários tons de amarelo e de sombra. Tentar fazer isso. Tentar fazer isso. Espero que a tinta também colabore. Porque quando a gente passa a tinta, às vezes ela fica mega vibrante. E aí fica neon. Às vezes quando seca pode ficar opaca. Meio leitosa também. Igual uma textura de guache quase. E aí isso me atrapalha pra tentar criar camadas adicionais em cima. Pra trabalhar com a senhora transparência. Lembrando que eu estou usando um papel Mixed Média. Que é aquele que tem a textura canelada da canção. Igual os outros testes de aquarela que eu fiz por aqui. De testar na primeira vez. Que eu vou deixar linkado também embaixo do vídeo. E nos comentários pra quem quiser ver se não viu. E é bizarro que quando você coloca um pouco mais de água pra tentar deixar um pouquinho mais transparente. Ele fica meio ralo. E aí você fica brigando com a água e a tinta. Você quer deixar um pouquinho mais translúcido, mas ele fica ralo. Aí isso não ajuda. E atrapalha no processo e irrita nós. Então eu vou pegar uma cor levemente mais clara aqui. Como eu vou ter que misturar verde e azul vai ficar escuro. Então se vazar na amarela eu vou me lascar. Então eu vou fazer com rosa. Bom que aqui é onde tem um pouco de sombra. E bom, como o chinelo é rosa sempre vai rebater a luz da cor do chinelo na sombra. Então pelo menos aqui dá pra passar uma camadinha da cor do chinelo. Eu quero deixar um esverdeado mais claro com o azul. Mas aí você bota um pouco de azul. Melhora um pouco de verde e ele esverdeado de novo. Porque esse verde do neon não ajuda se fosse um verde normal. Quando aqui ele dá um tom fechado. Ai, ficou bonita a cor. Eu preciso clarear mais. Se parece que vai ficar ralo. E parece que pelo menos o rosa aqui do lado, quando ele seca, ele tá dando uma apagada. Que é normal, às vezes acontece. Isso nas aquarelas geralmente. Eu tava gravando videozinhos e eu quero pintar esse aqui. É um chinelinho, a chinela roxa. Só que a cor mais escura a gente tem que tomar cuidado. Porque se manchar pro fundo, fudeu. Ai, eu não gosto da consistência dessa tinta. Me lembra muito a Pentel. Essa consistência meio plastificada. Ai ele seca, ele parece uma textura de uma pasta de dente opaca. Sabe quando a pasta de dente seca? Parece que fica assim. Fica uma película seca em cima. Não sei, tipo meio que cristaliza. É que cristalizar é um termo que a galera da confeitaria usa, né? Acho que não é exatamente o termo. Acho que cristalizar fica levemente mais brilhante. É o contrário do brilhante. E bom que o roxo já é o oposto da amarela, então dá pra fazer uma sombrinha aqui. Nossa, minha água tá mó escura já. Deixa eu passar uma camada um pouquinho mais escura do amarelinho, do outro tom. Eu acho que ele fez uma camada inteira de amarelo. Vai dar certo, eu não sei. Será que eu consigo dar uma clareada nesse... Tentar usar mais ou menos esse tom de amarelo, mas clarear bem. Depois tentar dar uma leve escurecida como eu não sei. Pra deixar aquele amarelo mais escuro. Engraçado que de longe, olhando aqui pra notebook, os chinelinhos estão mega apagados. Eu olhando direto pro desenho, ó, não tá tão apagado. Tá levemente quente color. Mas vibrante como antes também não tá. E eu olhando pra cima, tá... igual. Mano, olha a cor dessa água. E eu nem pintei muito. Já tá tipo um verde mega escuro. Essa tinta suja muito. A água tem aquarelas que nem suja. Você faz isso aqui, não suja tudo isso na água. Será que as cores escuras são muito grossas? Tipo, a Pentel também às vezes faz isso. Eu uso pouca coisa, a tinta é tão grossa. Sei lá, ela não dilui, fica rala. Aí vai tipo um copo d'água. Eu tentei também escurecido no amarelo e o amarelo simplesmente ficou igual à água de baixo. Parece que realmente, tipo, por mais que você tente dissolver a tinta na água, pra tentar deixar transparente, ele fica ralo. É a mesma consistência da Pentel. E o mesmo raciocínio. E aí, se você quer tentar deixar um pouco mais escuro, meio que a tinta te obriga a deixar a tinta e a pintura grossa. Só que se é pra engrossar, vale mais a pena a gente comprar um guache e pintar. Só que na aquarela a gente precisa trabalhar com as transparências. E aí, o problema de engrossar a tinta é que quando você for fazer uma camada de cima, a camada de baixo vai sair porque tá grossa. E você vai ter o atrito de quando você for pintar. Então, eu já prevejo que isso aconteça. Eu vou fazer isso mesmo só pra ver se vai. Que eu quero tentar dar uma escurecida nesse tom de amarelo. Mas tá... não sei se dá pra deixar aqui no azul. Tá bem grossinho. Tá grosso, grosso, mas tá um grosso médio. Aí você passa aqui e dá pra ver que tá grosso. E aí, quando ele seca, será que fica chapadão? Ou vai clarear e transparecer? Vai sair camada de baixo? Não sei. Tem que testar. Eu não gosto muito quando a aquarela faz esse aspecto. Esse acabamento, no caso. Tem esse aspecto com esse acabamento. Isso quer dizer. Ok, que existem algumas pinturas de aquarela. Você pode até fazer assim, tá? Mas... Pelo menos o que eu ensino no canal é a questão das camadinhas transparentes na aquarela. Não usar camada grossa. Depende do seu estilo também, o que você quer fazer, blá, blá, blá. Mas o... A graça da aquarela em si é a transparência. Não faz muito sentido usar tinta grossa. Tinta aquarela já é caro. Você vai usar ela grossa. Você vai gastar mais tinta. Fica muito caro. Então, vale a pena você comprar um gouache se for querer fazer isso. Tô pintando assim agora. E ela vai realmente secar e clarear. E não ficar tão opaco. Vamos rezar pra ver o que que rola. Se não, depois eu vou ter que tentar colocar mais sombra em cima. Ali onde já tá delimitado. Pra poder... Marcar mais essa dona sombra aí. Como aqui tá molhada, eu vou tentar pegar o roxinho do chinelo. Colocar mais uma camadinha desse roxo sem ficar muito escuro. Vai ficar igual a camada de baixo. Que aí depois eu consigo fazer uma leve camada escura pra fazer a sombra. Tentando reforçar um pouco as cores. Que eu tentei fazer uma camada transparente mais clara. Mas eles secaram e apagaram. Tá meio quente de color isso aqui. E aí como tem uns pedaços do chinelo que são um pouquinho realmente mais claros. Eu não vou nem passar em cima. Tipo aqui o chinelo já. Tem só uns pedacinhos que são um pouco mais escuros. Quero passar... Pinsar em cima da sombra aqui que eu fiz. E aí a tinta aqui tá grossa. Vai ficar com uma camada grossa. Fica tudo leitoso e sai. Um pouco a camada foi o que eu imaginei. não está nada transparente porque a tinta está grossa parece um guacho isso aqui e aí eu não consigo misturar com a camada básica simples em cima porque a tinta de baixo está grossa e aí vira uma meleca grossa com uma leve adição da cor eu não consigo fazer com que fique mais sutil que já virou uma pasta e aconteceu que eu imaginei e de novo a camada do roxinho que eu pintei levemente transparente aqui já deu uma chapada juntou com a camada de baixo e não ficou levemente escuro e nem levemente claro então rolou ali como se fosse na pintura digital quando você dá um ctrl e e mescla não rolou, está tipo uma camada normal e aparentemente essa tinta funciona com a estrutura de raciocínio da Pentel se você quer escurecer você tem que engrossar a tinta só que você engrossando a tinta fica grosso uma cobertura de guacha e você não consegue trabalhar com as transparências por mais que eu tente fazer uma camadinha transparente até que simples ele gruda na camada de baixo fica tudo homogêneo não rola adição de camadas só vai rolar uma leve uma simulação de adição de camadas se você escurece e aí a tinta de cima que escurece escurece então você acha que a camada de baixo juntou e escureceu mas é porque está tudo grosso e aí você vai virando uma camada grossa em cima da outra se for fazer um estudo em aquarela mais transparente isso vai dar uma dor de cabeça você vai ficar eternamente tentando fazer várias camadas transparentes para tentar escurecer no tempo certo e nunca dá certo porque a aquarela fica igual sempre e aí você vai ficar eternamente fazendo essas camadas e nada evolui e nada vai escurecendo aos poucos é uma briga eterna quando você deixa a tinta muito grossa e você vai fazer uma camada tentar fazer uma camada transparente a tinta sai um pouco e mistura com a de cima e fica uma coisa grossa e aí para você tentar misturar essas coisas você tem que ficar batendo o pincel para depositar a sua próxima tinta mas você não pode mexer muito senão a camada de baixo sai a camada de baixo mistura e fica uma coisa leitosa e você não consegue fazer uma sobreposição de camada um pouco mais escura porque a camada de baixo está grossa dificulta né vou tentar deixar meio degradê aqui a sombra não tem essa definição a sombra não tem essa definição pelo menos na referência mudou muita coisa tentar o verde tentar escurecer será que ele vai escurecer? com as camadinhas transparente ou não? eu postei meio grosso vou pegar um pouco d'água e espalhar e meio que deixar já umas partes que são mais claras sem essa camada levemente escura foi bel essa aquarela da Stadler tem o mesmo raciocínio da Pentel e a chinelinha né? dá pra encar o mesmo isso é verdade vou tentar dar uma misturada nesse tom de verde um pouco com o tom de roxo pra tentar fazer uma sombra meio diferente porque hoje é o oposto do amarelo e o verde está aqui do chinelo porque aí rebate a cor do chinelo passei super suave o pincel aqui nessa parte e fiz um rastro da tinta que saiu de baixo ódio não era pra fazer isso porque a tinta está grossa só consigo escurecer se eu engrossar essa tinta e eu não quero usar como se fosse um guache pra poder conseguir escurecer a cor isso atrapalha isso cria vício pra quem está começando a aprender a aquarelar e vai ficar nessa briga eterna de tentar usar a camada transparente com a cor e fica passando 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 a camada sempre fica a mesma você não consegue escurecer só consegue escurecer se você engrossar a tinta e não é pra engrossar a tinta e eu já estou brigando com aquarela novidade bom parece que a sombrinha ali no roxo está ok esse do rosa está estranho do de cima também então eu acho que depois de secar eu vou passar uma sombra meio rocheada ali mesmo pra reforçar talvez talvez passar porque como esse amarelo do meio é um pouco mais escuro ele tem um fundo meio cinzentado porque tem pouca luz metade que eu quero atacar na minha cara é muito lindo é, tem uns metade que fica lindo de morrer né ou será que eu já passo ou será que eu já passo foda que aqui está grosso ele vai sair o que eu vou fazer e se sair no roxo vai ficar mais escuro ainda se eu tentar criar uma película fininha e transparente desse roxo aqui a camada de baixo vai sair que eu não vou conseguir fazer uma camada mais superficialzinha sem tirar esse lamassal grosso que ficou e aí fica o rastro que o pincel passou e tirou a camada de baixo fica uma textura de lama isso aqui aí o pigmento fica dançando a superfície do papel o papel vai começando a dar uma esfarelada geralmente é o costuma ser o passo a passo para deixar ele esfarelado e mesmo que eu passe o pincel bem superficial só para tentar espalhar a tinta tá saindo a tinta de baixo tá saindo a tinta de baixo eu já troquei a água dessa aquarela e ele já tá sujando de novo fica uma água leitosa e de novo lá eu passei uma camadinha clarinha para tentar dar uma leve escurecida para adicionar as camadas e ficou o mesmo tom de roxo que estava antes insira aqui uma cara de palhaço é da aquarela mesmo perceber que ele tá escurecendo só que ele mistura com a camada de baixo exato fica na mesma tonalidade e aí imagina uma pessoa que não entende muito bem das camadas de aquarela e tudo mais fica nessa briga infinita e eterna que você ficar adicionando a camada transparente em cima para tentar escurecê-la na escureza porque fica a mesma cor e você fica direto 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 aí chega num ponto que óbvio o papel vai esfarelar porque tipo você tá fazendo atrito toda hora e não sai disso é aquela sensação de estar estagnado é assim essa tinta representa bem a minha vida estou me sentindo estagnada melhor forma de metáfora essa aquarela representa se tacar quase puro então aqui nesse pedaço do rosa eu taquei um tequinho meio puro com um pouco de água e aqui ó ele deu uma leve escurecida aqui também só que tá meio grosso então eu tenho certeza se eu tentar fazer uma outra camada em cima levemente transparente vai sair e é exato parece a pentel porque a pentel faz isso aqui nessa lista aqui que tá um amarelo meio alaranjado eu literalmente passei a tinta não tão diluído mas também não tão puro grosso e ela ficou de longe da pra ver que ela tá com uma textura um pouco mais grossa gosmenta leitosa né e tipo da pra ver aqui que quando eu fui passar o pincel teve um rastro de que raspou e aí dá pra ver que tem um pedaço mais claro aqui porque é isso você vai tentar fazer uma camada mais clara em cima vai arrastar de baixo então tipo digamos que é uma briga eterna pra tentar escurecer mas não escurece porque fica do mesmo tom aí você vai tentar escurecer e você faz o que? você engrossa que não faz sentido e aí engrossando você vai gastar mais tinta engrossando mais tinta vai ficar leitoso grosso opaco igual textura de guache e aí não sai disso você não consegue fazer mais degradês fazer mais outras camadas pra criar volume fazer luz e sombra porque não dá aí tu vê que não é a pessoa mas o material que é ruim sim e aí o material te limitando você fica preso nessa briga eterna e não sai disso aí o que acontece a pessoa desiste ah isso aquarela não é pra mim se frustra e não tenta mais era uma vez uma pessoa que poderia estar se divertindo na aquarela mas por exemplo se alguém usar essa tinta sei lá pra brincar de preencher uns desenhos aleatórios com uma duas camadas beleza você se diverte é gostoso e tal mas se você tentar estudar isso a fundo com camadas transparentes fazer sobreposições coberturas brincar com adição de camada você vai ficar eternamente brigando porque tu fica sempre a mesma tonalidade TGA dá um banho nessa aquarela é tem isso mesmo pra preencher ok ainda porém com adendos só passa uma vez exato porque tipo ah eu quero relaxar minha cabeça vou pintar com aquarela mais fácil com lápis de cor né tem que ficar fazendo assim toda hora com aquarela com a tinta com água é só você ir puxando o pincel e cobre né e aí sei lá você gosta daqueles livros de colorir aí você vai usar essa aquarela pra só pintar colorir beleza funciona mas ela é meio chata pra fazer o que uma aquarela estudantil ou profissional faz então se você quer uma aquarela pra você estudar usar várias camadas essa aquarela da Stadler não vai rolar é mais pra você descansar a cabeça e não me importa de fazer camadas transparentes só quero colorir aí beleza se você não tá afim de comprar uma Gioto Escolar porque Gioto Escolar também não faz a mesma coisa ela tem um pouco de transparência mas não tanto ela também é bastante opaca aí você pode comprar uma Stadler mas também isso não quer dizer que ela vai ser melhor que a Gioto estão caminhando ali aquelas são de mido diferentes o Gioto é de pastilha e a Stadler é de bisnago então eu tô pra fazer um vídeo já faz 500 milhões de anos mas depois que meu cartão de memória morreu então eu não tô enrolada na vida então eu ainda não consegui fazer mas eu quero muito fazer um tipo de vídeo que explica exatamente tipo o que cada tipo de aquarela talvez sirva dentro da pintura porque é o que mais a galera vem perguntar ai Ana tal aquarela funciona pra isso? depende o que você quer fazer com aquarela eu posso indicar várias aquarelas mas você tem que entender qual a finalidade o que você quer fazer com essa aquarela é o principal só que ai eu tava pensando em fazer tipo várias pinturas aleatórias e me pegar filmando fazendo essas camadas e colocar o texto em cima falando sobre aquela aquarela só que vai dar um trabalho fudido isso daí tá úmido e ai essa tinta aqui se deixar muito úmida e você passar pincel em cima a camada de baixo também sai então tem que tipo literalmente esperar secar 100% pra depois conseguir passar na próxima camada e ficar na mesma tonalidade ai que ódio difícil eu achei engraçado que no vídeo da minha resenha lá no youtube acho que a Luciana e a Isadora acho que a Luciana e a Isadora na resenha elas falaram uma coisa assim ai certeza que a Ana vai passar nervosa quando for tentar essa aquarela e acertaram é difícil tentando defender mas não dá muito não e ai se eu quiser usar o roxo um pouquinho mais escuro pra fazer as sombras até dá mas se eu quiser misturar mais pra frente com o tom de azul pra fazer uma sombra mais fria ele vai misturar vai ficar no mesmo tom ou ele vai engrossar e fazer outra deleca não sei vamos ver o que acontece dei uma leve dissolvida aqui eu tô passando azul em cima o... o que chama? azul da Prússia ele é um teco mais claro se eu passasse o ultramar ia ficar muito escuro ai eu tô tentando fazer a sombra meio fria quero ver como é que ele vai secar aqui se ele vai adicionar ele vai ficar tipo uma camada grossa de uma tinta mais escura porque a Pentel pelo menos quando você colocava tinta escura ficava igual tipo um guache porque ai ficava uma camada mais densa de tinta escura e esse eu não conseguia misturar mas eu dei uma leve dissolvida nessa tinta pra ver se ele vai secar dessa forma e ai depois eu quero ver se eu coloco uma camada da cor do chinelo pra reforçar a sombra se eu colocar o marrom acho que vai ficar uma tinta também muito grossa ai vai virar uma cororoba de várias coisas talvez no roxo dê certo mas eu acho que no... rosa e no verde talvez apesar que... ai minha bunda tá quadrada talvez no verde dê certo porque esse azul que eu tô usando pra sombra tá na mistura do verde o azul ali no vermelho gente tá misturou um tico mais ou menos essa aquarela realmente pode condensar deixa eu ver como é que fica olhando aqui é de longe tá meio então é que assim ele não misturou parece que são camadas diluídas em águas que ficam transparentes esperando esse negócio secar eu vou dar uma leve misturada com talvez um tomzinho de verde talvez desse verde que eu fiz que ele é o poço do rosa né do magenta então dá pra eu fazer uma sombra com a cor complementar dele eu penso em colocar roxo mas já tem um azul que já é um pouco escuro e ele provavelmente não vai misturar e aí eu tô pensando em misturar com o esverdeado que não tem o painis grey e aí eu tô vendo a consistência dessa tinta mistura com as três cores ela vai ficar muito grossa e aí que ela não vai secar nunca e aí que ela não vai misturar nunca porque a tinta vai engrossar e vai ficar um troço leitoso então eu estou recorrendo as cores complementares para brincar de sombra porque é o que essa aquarela aguenta eu tô tentando ser flexível com essa aquarela e tentar ainda seguir o raciocínio da aquarela transparente porque se eu já estivesse de saco cheio eu ia tacar aquarela grossa que muito provavelmente muitas pessoas sentem e vão querer fazer isso só que aí você meio que sai da curva da aquarela então aí acaba indo para um guache né à toa que guache e aquarela são irmãs gêmeas ao contrário não ela não é areienta ela tem a consistência de uma pasta de dente principalmente aqui ó quando seca nossa ó vira uma película não sei se dá para ver ela tá mexendo aqui ela a parte de fora vira uma película seca e eu cutuquei ali com o pincel a camada literalmente fez isso embaixo dela tá úmida dá para ver que ela tá meio úmida por baixo quer ver ó, vou gravar um videozinho e vou te mandar e talvez eu aproveite até esse videozinho para explicar a consistência desse negócio e aqui dá para ver nossa virou literalmente uma película grossa que secou em cima do que tá amarelado a sombra do chinelo roxo ficou levemente roxada o chinelo rosa ficou meio rosado eu acho que vou dar uma escurecidinha nesse amarelo aqui em cima para ficar parecido com o de baixo quanto mais eu tento escurecer esse pedaço mais grosso fica eu devia ter jogado roxo ali na hora antes tipo existe outras aquarelas que eu passei muito mais nervoso mas essa aqui dá uma irritadinha você fica eternamente tentando fazer a camada e ele não escurece fica na mesma tonalidade você é obrigada a usar tinta grossa para conseguir escurecer senão esse negócio não vai para frente ai carai vou tentar usar o roxo puro para tentar fazer porra da parte escura da sombra dele e agora que eu percebi que eu tô com a mão em cima do papel levemente úmido aqui no canto mas já tá seco mais ou menos então não tem problema se eu puxar com a água fazendo um degradê ele vai secar que porcaria do tom igual posso estar quanto nem para fazer um degradê bonito vai ficar ai que horror parece que deu tudo errado aqui porque tá feio assim lá de longe parece que faz sentido isso que é um desenho simples né vou pegar uma pinça mais fina para arrumar isso aqui vamos dar pra ver vamos lá aqui ó oi oi Se misturar esse rosinho com o azul para tentar dar uma sombra meio A roxada, acho que o verde vai ficar estranho Talvez o verde fique melhor Acho que agora talvez dê uma sombra decente nisso aqui Que era o que eu ia fazer com o verde Que é o oposto do rosa para fazer o acinzentadinho, fazer a sombrinha Talvez tenha ficado escuro Talvez Tinha que ser mais sutil isso aqui Mas aí eu fiz aquela base azul Deu uma leve estragada Mas a questão O propósito desse vídeo em si é justamente para a gente ver Como que é o processo De usar essa tinta O processo criativo, não o resultado Da arte em si Ficou bonito, fé e relativo Mas é para saber se essa tinta dá muito nervoso Dá muito trabalho Dá muita frustração na hora de pintar Se você vai sentir isso também Se for usar para o tipo de estudo de pintura que você quer fazer Eu não consigo escurecer mais Esse tom de verde Só se eu colocasse o verde cru Aí ele ficaria Como deveria ficar Mas vai ficar grosso E eu não trabalho Não gosto de trabalhar com Aquarela grossa Essa camada é amarela Aqui em específico Ficou justamente assim E eu não quero que todo o meu desenho fique assim Ai, pensei que eu ia dar uma Deixa ela escurecidinha ali em cima Deixa eu deixar essas sombrinhas mais Espalhadinhas, talvez Que aí não fica tão marcante Será que dá bom? A arte conseguiria ter mais potencial Se não passasse tanto nervoso Para tentar acertar isso aqui Aqui eu tento passar um vermelhado Que ajuda Deixa eu terminar essa camada aqui Eu preciso que ela seque Queria que eu secasse logo Para eu já finalizar isso Para eu tirar Também os negócios da máscara Vou botar o vermelho aqui Será que ajuda? Escurecer esse pedaço Essa aquarela aqui Que a gente usou De bisnaga Aqui já tem a resenha E análise da embalagem Essa aqui É a textura que fica Da nossa aquarela Como eu mencionei praticamente o vídeo inteiro Se você quiser escurecer Se você quiser escurecer Com várias camadas transparentes Não vai adiantar Porque Quando seca Fica basicamente Com a mesma tonalidade E o amarelo também Ele chapa Se quiser fazer várias camadas claríssimas Ele não rende Igual na resenha Que a gente fez Boa parte delas Tudo opaca Ou semi-transparente Eu particularmente Não curti muito Dessa sombra Do chinelo rosa Essa aqui também não muito E o roxo Mas quando você vê de longe Parece que faz Sentido né Porque A aquarela Como funciona a base De manchas e camadas Ela é como se fosse impressionismo Você enxerga melhor de longe Então é isso Espero que vocês tenham gostado Tem os outros vídeos Que eu vou deixar linkado Aí embaixo E tem várias outras Testando a aquarela Pela primeira vez Junto com as suas resenhas Sabeu? Então é isso Tchauzinho